Esse é o Estúdio Canção Nova chegando até você, chegando até a sua casa, até o seu coração pra fazer você viver experiências maravilhosas com a música católica brasileira. E eu, Daniela e Thaís, vou estar com você durante esse programa inteirinho, mas eu não vou estar sozinha, porque na Canção Nova ninguém é bom sozinho. É isso mesmo, gente. E muito bem acompanhada, eu estou também aqui com a Dani. Rodrigo Carbonelli, missionários aqui na Canção Nova, né Dani? Estamos juntos aqui pra levar você a viver essa experiência com a musicalidade católica. E já pra começar, temos música bacana, né Dani? Uma música super fera, que foi lançada em 2006. Gente, uma música que foi lançada em 2006, mas continua fazendo muito sucesso. E ela foi lançada pelo Ministério Adoração e Vida, que quem cantou foi o Valmir Alencar. Você já deve ter escutado com certeza essa música e ela foi lançada no álbum O Céu Se Abre. Ah, então já ficou uma dica pra você aí. E Valmir Alencar que lançou essa canção, mas olha só, não sei se você sabe disso. O compositor dessa canção, Dani, é Gil Monteiro. E nós pegamos uma versão que ele fez em 2018. Soltou um vídeo no YouTube, um Lyric Video, Dani. Lyric Video é quando você acompanha a letra da música ali. Chega a Gil da gente cantar, né? Exatamente. Então eu quero convidar você a cantar junto conosco, junto com o Gil Monteiro, a canção O Céu Se Abre. Vem, Espírito Santo de Deus, essa noite é Tua. Hoje o céu se abre pra derramar. Eu quero me derramar sobre os corações toda a graça do Pai Eu também quero me derramar de todo o meu coração Nos braços do Pai Vem, Espírito Santo Vem, Espírito Santo Hoje o céu se abre pra derramar sobre os corações toda a graça do Pai Eu também quero me derramar sobre os corações toda a graça do Pai Vem, Espírito Santo Vem, Espírito Santo Vem, Espírito Santo Com Teu poder, tocar meu ser, fluir em mim Hoje eu posso ser, um novo homem pelo Teu poder Renascer Hoje eu posso ser, um novo homem pelo Teu poder Renascer Hoje eu posso ser, um novo homem pelo Teu poder Renascer Hoje eu posso ser, um novo homem pelo Teu poder Renascer 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 Vem Espírito Santo de Deus, vem sobre nós Vem sobre nós Com Teu poder Vem 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 Espírito Santo Vem 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 Cantar Vem A Canção Tempo Vem Gente, essa canção intitulou o álbum que foi lançado em 2016 e o Thiago Tomé vai cantar pra nós agora, Dani. E você sabia que o Thiago Tomé, ele foi um dos primeiros vocalistas que compôs a banda do Ministério Amor e Adoração? Olha só, tá vendo? Eu não sabia não, na primeira composição, né? Hoje nós temos uma composição nova. E esse clipe você vai ver que foi gravado em São Paulo com cenas da Avenida Paulista. Muito! Um clipe muito show, muito fera, então curte aí! É preciso dar tempo ao tempo Para não seguir qualquer evento Os impulsos do coração Podem nos enganar És capaz de fazer tua história Faz com Deus uma história nova Perguntar para onde ir É melhor do que cair Às vezes pra vencer É preciso perder E ter fé no melhor Que há de vir Sem temer ou sofrer Deus tudo pode ver Deixe-me orientar Deixe-me orientar Seu caminhar É preciso dar tempo ao tempo Para não seguir qualquer vento Para não seguir qualquer vento Para não seguir qualquer vento Os impulsos do coração Os impulsos do coração Podem nos enganar És capaz de fazer tua vida És capaz de fazer tua história Faz com Deus uma história nova Perguntar Perguntar para onde ir É melhor do que cair Às vezes pra vencer Às vezes pra vencer É preciso perder E ter fé no melhor Que há de vir Sem temer ou sofrer Deus tudo pode ver Deixe-me orientar Seu caminhar Seu caminhar Seu caminhar Às vezes pra vencer É preciso perder E ter fé no melhor Que há de vir Sem temer ou sofrer Sem temer ou sofrer Deus tudo pode ver Deixe-me orientar Seu caminhar Seu caminhar Seu caminhar Deus tudo pode ver, deixa Ele orientar, seu caminhar. Os impulsos do coração podem me enganar. É por isso que nós precisamos dar tempo ao tempo para deixar que as coisas se maturem dentro de nós. E tudo aconteça conforme Deus quer, é ou não é? Gente, tudo isso você ouviu nessa canção agora. E agora nós vamos dar continuidade com uma pessoa que nós amamos muito aqui na comunidade, ela, a nossa querida Rogerinha Moreira, que vai cantar a música para a gente, Deus está aqui. Uma canção que foi tirada do fundo do baú, mas é uma música oracional que nos leva a viver uma experiência profunda com o amor de Deus. Verdade. E as imagens do clipe que você vai conferir aí, é o show que a Rogerinha fez no acampamento, Festa da Misericórdia, no ano de 2019. Um acampamento que tem toda essa vertente oracional, né? Então não poderia faltar essa canção que você vai conferir agora aqui. Rogerinha Moreira cantando para a gente. Deus está aqui, Deus está aqui. 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 E voltamos aqui gente, só para chamar o intervalo É rapidinho, não saia daí Porque tem muita coisa pela frente, não é Dani? Tem sim, no segundo bloco nós temos o nosso momento confundador Que nós tanto esperamos Temos também a experiência de alguém partilhando em um minuto Uma canção que viveu a experiência forte com Deus E muita música boa Estúdio Canção Nova volta já já, não saia daí Estamos de volta, Estúdio Canção Nova chegando aí na sua casa Seja muito bem-vindo você que chegou agora aqui na nossa programação Eu Rodrigo Carpanelho, estou muito bem acompanhado aqui do meu lado Ela Daniele está aí Ah gente, que beleza Gente, esse é o Estúdio Canção Nova Você que está aqui pela primeira vez A nossa experiência é levar para você um relacionamento com Jesus através das canções Isso é o que satisfaz o nosso coração E é com isso que a gente partilha com você tudo que nós vemos aqui nesse programa E agora para dar continuidade já vamos de música porque esse programa é todo musical Missionário Shalom vem cantar para nós uma canção que tem só por nome suficiente para mim Maravilhosa Essa canção, ela entra no nosso coração com uma força assim tremenda e nos faz querer que nosso Senhor seja o único e que nos baste em tudo, não é verdade? Essa canção é maravilhosa É maravilhosa E quem vai cantar para a gente essa canção é o Guilherme Pontes Vocalista do Missionário Shalom E ele conta com a participação especial do Tiago Brado Ele mesmo Mas antes de você conferir essa canção eu quero chamar aqui uma pessoa muito querida para nós Isso mesmo Maria Loyola Nossa irmã de comunidade E ela vai fazer, vai contar para a gente a experiência que ela fez com essa música Então Maria partilha um pouquinho com a gente do seu coração Eu fiz uma experiência com a música suficiente para mim no ano de 2019 Eu já estava na comunidade e vivi a experiência de preparar um encontro que chamávamos de Maranatá Para os jovens que estavam entrando na Canção Nova naquele ano Mas antes dele acontecer eu parei para rezar e pedir a Deus que ele me desse uma palavra E esta palavra foi A minha graça te é suficiente E ali eu pedi a Deus que trouxesse também uma música, algo que pudesse conduzir o encontro E veio justamente a música suficiente para mim E quando eu comecei a ouvir e a viver a partir da experiência daquela palavra e a canção Eu fui ouvindo e fui sendo tomada pela graça de Deus Que foi me fazendo fazer essa primeira experiência E por conta daquela canção eu pude fazer a experiência Porque ela acabou se tornando uma música que conduziu o meu ano E também o ano daqueles jovens que até hoje quando me encontram Eles dizem Essa música se tornou o nosso lema de vocação Mesmo em meio a tempestades Nas grandes provas e tribulações O que me resta é te amar O que me resta é te adorar Mesmo em constantes quedas Na fraqueza e imperfeição O que me resta é te amar O que me resta é te adorar Pois tu és suficiente para mim E o teu amor tudo refaz Quando eu te amo Eu te adoro Meu Jesus tu és Mesmo em meio a tempestade Nas grandes provas e tribulações O que me resta é te amar O que me resta é te adorar Mesmo em constantes quedas Na fraqueza e imperfeição O que me resta é te amar O que me resta é te adorar Pois tu és suficiente para mim E o teu amor tudo refaz Quando eu te amo, eu te adoro Meu Jesus, tu és suficiente para mim E o teu amor tudo refaz Quando eu te amo, eu te adoro Meu Jesus, tu és Tu és, meu Jesus, tu és Tu és, meu Jesus, tu és Tudo concorre para o bem daqueles que te adoram Tudo concorre para o bem daqueles que te amam Tudo concorre para o bem daqueles que te adoram Meu Jesus, tu és Te amo, eu te adoro Te amo, eu te adoro Meu Jesus, tu és suficiente para mim E o teu amor tudo refaz Quando eu te amo, eu te adoro Tu, tu és Tu és E a gente acabou de ouvir a canção suficiente para mim Do Missionário Shalom com o Thiago Prado Fantástica E dando continuidade, quero dizer para você que dentre tantos lançamentos que nós tivemos em 2020 A Ana Lúcia também trouxe um lançamento fantástico para a gente Uma canção que se chama Lugar Preferido E nesta canção, quem faz uma participação especial é o Bruno Faglione E essa canção, ela vai retratar, minha gente A experiência de voltar para os braços do pai Se você estiver perdido, eu quero dizer para você que essa canção vai te ajudar a também voltar para os braços do meu pai Mas, está aqui ao meu lado, ele, o excelentíssimo, o queridíssimo Rodrigo Carpanelli Que ajudou, que produziu, na verdade, esse clipe Conte para a gente como foi a experiência Participamos ali de toda a produção, Dani E foi incrível ver a emoção que tomou aquele set de gravação Quando o Júnior, o JC, que foi o que captou as imagens Que fez ali todo o roteiro, a roteirização desse clipe que você vai conferir aí Mas a emoção que foi tomar Seja a Ana Lúcia, o Bruno Faglione Ali, todos que estavam naquele lugar Até os câmeras, gente Uma emoção total tomou Só para vocês verem o quanto que essa canção é forte E o quanto ela mexe com a gente Eu imagino, né? Porque falar de amor a Deus Falar de voltar Muitas vezes a gente se afasta da experiência com Deus Então quando a gente escuta algo que nos motiva A querer retomar Isso toca o nosso coração E não tem como não se emocionar, né gente? Lugar preferido, Ana Lúcia Com participação de Bruno Faglione Curte aí Eu quero subir A mais alta montanha só pra te encontrar Eu quero avistar Além do horizonte dos meus medos Preciso estar contigo Preciso ouvir Preciso ouvir Tua voz O meu lugar preferido É o teu abraço Eu vou avançar Mesmo se as ondas vierem me derrubar Eu não vou parar Seguro a tua mão E sigo em frente Preciso estar contigo Preciso ouvir Tua voz O meu lugar preferido É o teu abraço Pai Meu Pai Oh meu Pai Quantas vezes eu tentei fugir de ti Mas hoje eu estou aqui Meu Pai Meu Pai Abar Pai Sei que errei Mas te peço perdão Arrependido Hoje eu voltei Eu vou avançar Mesmo se as ondas vierem me derrubar Eu não vou parar Seguro a tua mão e sigo em frente Preciso estar contigo Preciso ouvir Tua voz O meu lugar preferido É o teu abraço Pai Meu Pai Oh meu Pai Oh meu Pai Oh meu Pai Sei que errei Sei que errei Mas te peço perdão Arrependido Hoje eu voltei 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 Meu Pai Meu Pai Meu Pai Quantas vezes eu tentei fugir de ti Mas hoje eu estou aqui Meu Pai Meu Pai Ah, Pai Sei que errei, mas te peço perdão Arrependido Hoje eu voltei Meu Pai Ah, Pai Lugar preferido foi a canção que você acabou de curtir aqui no nosso programa Estúdio Canção Nova E para dar continuidade, Dani, chegou num momento que eu gosto muito Nós amamos demais A gente fica esperando esse momento durante o programa inteiro Eu fico esperando Exatamente, gente É o nosso convidado especialíssimo Que você já ama ele também Exatamente Mais que especial Monsenhor Jonas Abib Com o momento com o fundador Vem dar a sua palavra A sua direção para nós no Estúdio Canção Nova de hoje Confere aí Você acredita realmente Nas coisas que o Senhor diz De antemão a você No seu ministério de música É uma coisa muito importante Gente, é assim que se desenvolve o dom da fé Que está em 1ª Coníntios capítulo 12 A fé derruba muralhas A fé ressuscita mortos A fé cura doenças A fé consegue meios A fé traz prosperidade Mas é preciso ter fé E fé, explica a carta aos hebreus capítulo 12 É aquilo que nós não vemos Nós não vemos Mas como diz a respeito de Moisés Que Moisés caminhava Como se visse o invisível Parece uma frase atrapalhada, né? Moisés caminhava Como se visse o invisível O invisível é invisível Não se vê, é invisível Mas Moisés caminhava Como se visse o invisível Músicos meus irmãos Músicos meus filhos Caminhem nessa fé Caminhem como se visse o invisível Em tudo Para o seu ministério desempenhado Para os seus companheiros De ministério Para a aquisição de aparelhagem De que você precisa Para o bom êxito Do seu ministério Exercido na igreja Na liturgia Num show Acredite De antemão Acredite no invisível Gente, agora é a saideira Saideira, Dani Do nosso programa de hoje A última do dia Mas só do dia Exatamente Pessoal Irmã Ana Paula Ela que é carmelita Mensageira do Espírito Santo Do fogo Essa é a aleluiada Porque vai cantar para nós Gente, a canção aleluia Que foi a composição Dela mesma E foi lançada no Youtube Gente, hoje está esse negócio O pessoal lança as canções no Youtube Né Dani? Uma grande via aí Para que as canções Cheguem a muitas pessoas E essa canção já passou De um milhão de visualizações Quantos acessos Olha que beleza Você vê que a canção é potente É mais de um milhão de almas Que foram alcançadas Pela evangelização Amém, amém Irmã camelita, gente A canção, ela é feita O clipe é feito Toda uma pegada eletrônica Isso é o que dá o diferencial Ninguém imagina uma freira Cantando numa pegada eletrônica Né? Ah, muito bom É a igreja que é jovem Que fica buscando meios Para alcançar os jovens também E a ideia central dessa canção É proclamar, minha gente O Senhorio de Jesus Sobre todas as coisas Inclusive sobre a morte Porque o Senhor venceu a morte E proclamar o aleluia O aleluia Onde nós exaltamos E glorificamos a Deus Então você fica aí agora Com a canção Aleluia Da irmã Ana Paula Aleluia Não há mais o que temer Embora possa parecer escuro Eu declaro o triunfo esplendoroso da cruz Meu Senhor está vivo Sobre a morte Ele é vencedor Eu sou livre para te adorar Aleluia 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 Oh morte Onde está tua vitória Aleluia Aleluia Inferno Chegou tua ruína Aleluia Aleluia Oh morte Onde está tua vitória Aleluia 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 Inferno Chegou tua ruína Não há mais o que temer Embora possa parecer escuro Eu declaro o triunfo esplendoroso da cruz Meu Senhor está vivo Sobre a morte Ele é vencedor Eu sou livre para te adorar Aleluia, aleluia Oh morte, onde está tua vitória? Aleluia, aleluia Inferno, chegou tua ruína Aleluia, aleluia Oh morte, onde está tua vitória? Aleluia, aleluia Inferno, chegou tua ruína Ele está vivo Ressuscitado Aleluia Pra sempre cantarei Jesus é o Senhor A vida é o primeiro Sou mais que vencedor Pisou na minha morte Me trouxe salvação O céu Ele rasgou Nele toda rendição Pra sempre cantarei Jesus é o Senhor A vida Ele me deu Sou mais que vencedor Pisou na minha morte Me trouxe salvação O céu Ele rasgou Aleluia Aleluia, aleluia 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 A morte, onde está tua vitória? Aleluia 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 Inferno, chegou tua ruína Inferno, chegou tua ruína Inferno, chegou tua ruína Aleluia Aleluia E eu tenho certeza que você curtiu demais a música Aleluia da Irmã Ana Paula Foi ou não foi? Você curtiu? Ah, demais gente Eu também, curti muito E gente, o nosso programa está chegando ao fim Mas é só hoje, porque semana que vem tem mais E eu quero deixar aqui pra você um versículo da Carta aos Hebreus Que diz assim, firmai as mãos cansadas e os joelhos enfraquecidos É um convite do Senhor nos chamando a fortalecer a nossa fé A fé é o que nos move A fé é aquilo que faz com que nós possamos acordar todos os dias E saber que existe um Deus que luta as nossas batalhas Então eu sei, você pode estar cansado pelas coisas que acontecem no dia a dia Nesse contexto de pandemia Mas o Senhor Ele te dá essa ordem Firme as mãos cansadas e os joelhos enfraquecidos E a vitória assim vai ser certa Amém, gente Amém E eu quero também já despedir de você que está aqui nos acompanhando Mas antes, eu quero deixar pra você uma dica, gente Siga lá o nosso Instagram Arroba Música Canção Nova Siga lá, porque lá você vai ver todas as novidades de lançamento Tem muita coisa boa surgindo por aí, gente Cantores novos que você não conhece ainda Mas que Deus tem suscitado por esse tempo de trazer muita coisa boa pra nós E também, gente, o nosso site, Dani Música.cansaonova.com Lá você vai achar formação Lá você vai achar também lançamentos E muito legal que agora, Dani, a gente está soltando os salmos A melodia dos salmos do tempo da quaresma Nossa, muito legal Olha que bacana Porque às vezes os músicos demoram um pouco mais A encontrar uma melodia e já vai estar lá prontinho pra você Vai ter a cifra Além da melodia, a cifra, gente Olha só, prontinho pra você só tirar o salmo Aprender a cantar e tocar aí na sua paróquia Que presente, né, minha gente? Esse é o Música Canção Nova, gente Fique aí a dica pra você E nós vamos nos despedindo, né, Dani? Um beijo Até semana que vem, minha gente Tchau, tchau Nós estamos juntos até o céu Tchau, tchau Tchau, tchau